ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Descaso na saúde, pacientes dormem em filas de hospitais e policlínicas em busca de consultas e exames. Tem que madrugar aqui, porque senão não conseguem. Na Fundação Secom, referência no tratamento do câncer, faltam aparelhos de radioterapia. Hoje eu vim aí, nada de ajeitar a máquina, quando não é a máquina da programação, é a máquina da radioterapia. Polícia prende acusados de matar motorista de táxi-frete em ramal da BR-174. Corpo de amazonense morto na Venezuela é trazido para Manaus. Polícia procura por mãe e filha desaparecidas desde a semana passada. E ainda a IPAAM investiga derramamento de óleo no Tarumã. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde. A gente começa essa edição mostrando descaso com a saúde. Filas se formam todos os dias nas principais unidades do Estado. E em menos de um ano, a Defensoria Pública já recebeu mais de 400 denúncias. Os repórteres Juscelio Paiva e Gato Júnior percorreram hospitais e policlínicas na madrugada. E mostram agora o drama de quem tenta marcar um exame ou uma consulta. Pessoas deitadas no chão. Algumas improvisaram um lençol. Outras preferiram ficar sentadas, na tentativa de se manterem acordadas. E repare no detalhe. Entre deitados, sentados e cansados, existe uma fila. Desde 10 horas. 10 horas da noite. Chegou ontem, então é uma das primeiras horas. Isso. Mas a situação tem que se submeter a isso para poder tentar conseguir uma fecha para atendimento? Com certeza. E às vezes a gente vem para cá e nem resolve a situação. A fila é no pronto atendimento Codajás. Popularmente conhecido como Panda Codajás na Zona Sul. Hospital criado para ser referência no atendimento de clínicos gerais e tratamento especializado parece que se tornou campeão de desigualdade e humilhação. Quem recorre ao SUS, o Sistema Único de Saúde, passa por tudo isso. Pouco mais de 4 horas da manhã e a situação é essa aqui no Panda Codajás. Muita gente madrugou para tentar conseguir uma fecha para uma consulta. E muitas delas com crianças no colo. Ele é surdo dos dois lados do ouvido. Agora o que a gente percebe é que apesar do horário, na plena segunda-feira, tem que madrugar para tentar conseguir, né? Com certeza. Porque no madrugar você não consegue não, mano. E quem não madruga, corre grande risco de não ser atendido. Porque toda vez que a senhora vem, já não consegue. Não, quando chega perto da minha vez, já esgotou a ficha para o seu médico, o doutor Mário. Aí tem que voltar para casa e tentar outro dia. Outro dia, é. Hoje está fazendo três dias, não sei nem se eu consegui, porque olha aí. Dona Francisca tenta há mais de um ano o encaminhamento. Ela precisa fazer uma cirurgia no coração. Apelou para o que seria mais fácil. Pagou 40 reais para outra pessoa ficar na fila no lugar dela, mas foi enganada. Porque eu tenho três problemas de coração, né? Não consegui pegar a ficha para a doutora. Aí ela disse que ia pegar para mim e eu pagasse 40 reais para ela. Fui, paguei. Já está na quarta vez que eu venho, ela não resolve o problema. Pagou antecipado. Antecipado já. Está tudo pago. Na Fundação Alfredo da Mata, especializada no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e dermatológicas, a fila também era grande. Tem que madrugar aqui, porque senão não consegue. E na Policlínica Gilberto Mestrinho, no centro da capital, também não é diferente. Eu vou para fazer a limpeza no olho, porque eu fiz uma cirurgia e tenho que fazer a limpeza na lente, né? Em menos de um ano, a Defensoria Pública do Amazonas recebeu mais de 400 denúncias contra o serviço, ou melhor, o mau serviço prestado na rede de saúde do Estado. Alguns medicamentos que, embora não sejam de dispensação obrigatória, são medicamentos essenciais, muitas vezes, a sobrevivência da pessoa. Às vezes ocorre da gente entrar com a demanda e não existe tempo suficiente, tempo hábil, para a gente compelir o Estado a entregar aquele medicamento. Às vezes, infelizmente, ocorre situações da pessoa via óbito. E o que é pior, desde o ano passado, a Defensoria tenta levar os problemas ao conhecimento do Estado, mas ainda não foi atendida. Nós já viemos tentando aí em outras gestões, passamos por uma turbulência política, teve uma dificuldade de contactar com a gestão da área da saúde e atualmente nós continuamos nessa tentativa ainda sem sucesso. O descaso na saúde é reflexo do desvio de dinheiro público que levou empresários, ex-secretários e o ex-governador para a cadeia. Esquema que custou caro para a população, que necessita dos serviços do SUS. Está precário aqui, roubaram o dinheiro tudinho da gente. A Secretaria de Saúde informou que tem feito um mapeamento da capacidade de atendimento e das principais especialidades procuradas. Assim que o trabalho for concluído, vai ter um retrato real da oferta de consultas e exames na rede. O Estado aumentou o número de consultas agendadas por dia em 40%. É, mas pacientes da Fundação Secom voltaram a enfrentar problemas com máquinas de radioterapia. As reclamações por lá são muitas. Todas as manhãs de segunda-feira é assim. A entrada do ambulatório na Fundação Secom fica lotada. É gente em busca de exames, consultas ou até mesmo informação. Por aqui, sobram reclamações. A dona Osmarina trata um câncer de mama. Ela já fez todas as marcações onde vai fazer a radioterapia, mas não consegue marcar as sessões. Estou aqui toda marcada. A dela, ela marcou, caiu, tiraram para remarcar de novo e até agora não remarcaram. Em novembro, o jornal Em Tempo mostrou o drama de pacientes que esperavam pelas sessões de radioterapia. A queda de um raio queimou a placa do simulador, aparelho usado para fazer as marcações onde o paciente precisa receber radiação. A previsão da Secretaria de Saúde era que o conserto fosse feito em três meses. A assistência técnica especializada chegou a ser solicitada. Alguns pacientes foram remanejados. A Silma chegou a fazer as marcações, mas aguarda as sessões de radioterapia. Ela é filha da dona Osmarina. As duas estão em tratamento de câncer de mama. Descobriram cedo, mas a longa espera pode atrapalhar tudo. Eu estou aí para fazer a minha radioterapia desde antes do Natal, que eu marquei tudinho e as máquinas quebram. Hoje eu vim aí nada de ajeitarem a máquina, quando não é a máquina da programação, é a máquina da radioterapia, entendeu? Silma enfrenta isso desde dezembro, quando a direção da Fundação Secom chegou a informar que o serviço de radioterapia não havia sido paralisado. É, a direção da Fundação Secom informou hoje, por meio de nota, que o acelerador linear, aparelho de radioterapia que passou por manutenção recentemente, está funcionando normalmente desde a semana passada. Aí a gente vai entender como, né? Todas essas denúncias. Bom, agora você acompanha as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Inscrições para concurso da Defensoria vão até hoje. 360 vagas para cursos profissionalizantes no Grupo Simões. Três presos por duplo latrocínio. Colombiano é morto a tiros no centro. Ainda nessa edição, o corpo de amazonense assassinado na Venezuela chega à capital. E ainda, a polícia prende acusados de matar motorista de táxi-frete em ramal da BR-174. Já, já. E ainda, a polícia prende acusados de matar motorista de táxi-frete em ramal da BR-174. Já, já.